Repare que o bandido está com dois celulares nas mãos. Os aparelhos estavam à venda na loja e o criminoso se passa por cliente. Depois mostra a arma, anuncia o assalto e foge. Um prejuízo de mais de mil reais. Ele falou que era um assalto para eu ficar de boa. Aí eu falei, não, pode levar. Aí ele virou as costas e foi embora. A onda de assaltos no setor Novo Horizonte, em Goiânia, preocupa tanto que todo mundo arruma um jeito de se proteger. Quem trabalha no comércio fica com medo. A gente fica com medo, né? Porque não podem trabalhar em paz, mas do lado do banco, na avenida, não tem paz. No horário do almoço é a hora que eles mais estão fazendo os assaltos. Em torno de meio dia a duas horas e a gente está com medo. É complicado. A violência por aqui está tão grande que os comerciantes estão trabalhando o tempo todo com medo. Essa loja aqui já foi assaltada, essa outra também. Ali mais para baixo, outros dois estabelecimentos foram alvos de criminosos. Aqui na loja da Vilma, até agora os bandidos não entraram, mas mesmo assim fica preocupada, né? Fico porque meus vizinhos aí, tem vizinho que tem porta giratória porque toda vez, quase toda semana eles são assaltados. Ele não sabe quantas vezes ele já foi e loja de celular aqui é brincadeira, mas estão sempre assaltando. Então o comércio tem sido bombardeado, né? E a gente precisa de mais segurança no setor. Não dá para trabalhar tranquilo? Não dá. Você está sempre ligado porque tem sempre alguém sendo assaltado por aqui. Sebastião não teve a mesma sorte da Vilma. A loja dele já foi assaltada três vezes. O último caso foi em abril deste ano. O bandido pode roubar, pega o nosso dinheiro que nos tiraram, paga a propina legalizada, que era antigamente a fiança, solta e de tarde ele está roubando de novo. E quando acontece dele ser preso, aí é que é a nossa revolta. Ele vai preso, fica 72 horas na cadeia. Nesta outra loja, as câmeras de segurança não inibiram a ação dos criminosos. Só de maio de 2015 a agosto de 2016, essa loja foi alvo de bandidos por cinco vezes. Em uma das ocasiões, os criminosos entraram de ré com o carro e quebraram as vidraças por volta de quatro horas da manhã. Roubaram várias mercadorias aqui nesta loja. Depois disso, os proprietários resolveram investir em uma porta giratória. De lá para cá, nenhum caso novo registrado. Mas o investimento foi alto, né? Foi alto. Foi em torno de R$ 17 mil entre a instalação e a compra da porta. Um dinheiro que eu acho que não deveria partir de nós. Uma segurança que a gente investiu, mas que deveria vir do governo, porque a gente paga um monte de imposto. Imposto em cima de imposto. Não tem educação, não tem saúde, enfim. Não tem segurança, que eu acho que é o básico que todo cidadão pode ter. Não tem problema.